Gente, vamos falando sobre a dengue agora, porque o número de casos de dengue vem apresentando redução aqui em Três Lagoas, viu? A Kelly Martins tem as informações pra gente agora. Em uma semana, Três Lagoas registrou apenas seis casos de dengue. A quantidade é menor se comparada a outros períodos, quando mais de cem casos eram confirmados semanalmente. O mês de julho de 2021 apresentou o menor índice do ano de moradores diagnosticados com a doença. Entre os meses de janeiro e julho, 1.684 pessoas foram positivadas com dengue. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e, apesar da queda nos registros, os moradores devem ficar em alerta para que o índice não volte a subir. O coordenador do setor de endemias destaca sobre esses cuidados. Nesse período seco, o ideal seria estar zero por cento. A gente não achar foco, né? As pessoas terem eliminado todos os seus criadores, feito a manutenção dos seus quintais e a gente está numa situação bem mais tranquila para a hora que chegar o próximo verão. Mas, infelizmente, ainda em todos os nossos levantamentos, acima de 80% dos focos são domiciliares, em depósitos artificiais, ou seja, que a gente utiliza ou que o morador esquece no seu quintal com água, aquilo que poderia ter sido evitado e eliminado. O setor de endemias realiza força-tarefa no entorno de todas as residências que moradores tiveram resultado positivo para dengue. Além disso, promove ações preventivas de orientações feitas pelos agentes de casa em casa. Em julho, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, conhecido como Lira 2021. Pelo levantamento divulgado, o índice de infestação predial é de 0,5%. 2.868 imóveis foram visitados pelos agentes de endemias. Em apenas 16 deles, foram encontrados criadouros do mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, índice de até 0,9% é considerado satisfatório, sem risco de surto e epidemia.